Nós vamos avançar ainda com o desenvolvimento deste nosso back-office, que está aqui com um aspecto muito simples, mas que já faz bastantes coisas. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto de situação aqui que é importante. Nós já vamos com uma playlist extraordinariamente longa, como vocês já devem ter percebido, o desenvolvimento de um projeto deste tipo, ainda por cima com PHP do zero, começámos literalmente do zero com uma pasta vazia basicamente, e chegámos a este ponto. Obviamente que não temos aqui um aspecto visual extraordinário, nada disso. Eu disse desde o princípio que essa não seria uma das principais preocupações, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte. Começa a ser uma playlist demasiado longa para um projeto destes, e nós poderíamos estar aqui a desenvolver muitas coisas. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou ainda desenvolver, durante alguns vídeos, algumas funcionalidades que são fundamentais, nomeadamente esta que nós vamos começar a desenvolver neste vídeo, que é a possibilidade de nós escolhermos uma encomenda e alterar o seu estado. Isto é, para nós indicarmos que a encomenda foi cancelada, a encomenda foi enviada, etc. Portanto, esse é um controle que é absolutamente fundamental. Nós não fizemos nada ainda relativamente à questão do estoque, eventualmente iremos fazê-lo, não é uma prioridade minha neste caso, mas iremos ver mais lá para o fim se iremos fazê-lo ou não. Porque se nos apostarmos a fazer isso, vamos envolver mais um conjunto de vídeos, ok? Acreditem que não é algo para se desenvolver num vídeo único, são vários vídeos, porque nós temos que ter um sistema de entradas e saídas de estoque, basicamente. Mas eu queria-vos aqui introduzir, nos próximos vídeos desta playlist, algumas bibliotecas que eu acho que são interessantes. Por exemplo, introduzimos aqui uma biblioteca para mostrar logo no início aqui alguns gráficos, ok? Quando nós clicamos aqui no início, temos aqui alguns gráficos, não sei quais, mas alguns gráficos, e ver como é que nós implementamos isso. E fundamentalmente também desenvolvermos aqui um sistema de criação de documentos em PDF, ok? Documentos em PDF que vos vão permitir, por exemplo, quando vocês clicam aqui numa determinada encomenda, e eventualmente vamos transformar isto num link para irmos diretamente para as encomendas deste cliente. Isto é a mesma coisa que clicar aqui. E quando nós entrarmos aqui no estado da encomenda, nós vamos ter a possibilidade, por exemplo, emitir documentos que depois podemos enviar para o nosso cliente, inclusive em anexo a um e-mail proform, um e-mail que já está previamente concebido, onde vão ser encaixados os dados do cliente, a indicar que tem aqui a nota de pagamento, por exemplo, ok? E portanto, eu quero desenvolver convosco aqui um sistema, utilizando uma biblioteca que eu utilizo bastante como base para a construção de PDFs, que é o MPDF. É uma biblioteca bastante grande em termos de tamanho de fecheiros. É instalado ou acrescentado aos nossos projetos utilizando o Composer. Eu vou-vos mostrar como é que esse processo se faz. Mas o que nós vamos depois desenvolver aqui é uma classe que vai trabalhar de forma paralela a essa biblioteca. Essa biblioteca contém uma documentação extremamente complicada de se ler, porque é um emaranhado de versões. Mas o que essa biblioteca MPDF permite fazer é fazer PDFs a partir de HTML. Ora, se eu conseguir criar uma página de HTML e depois disser à biblioteca transforma este HTML num PDF, então nós conseguimos criar o documento que nós quisermos, com posições absolutas, com CSS, com cores, etc. Mas nós vamos chegar lá e depois vocês vão verificar como é que um programador com um bocadinho mais de experiência, como é o meu caso, acaba por tirar partido de uma biblioteca não para utilizá-la com as suas funções, mas para criar uma biblioteca paralela, que não vai ser mais um layer, não. É uma biblioteca paralela que vai apenas preparar a informação toda para depois dar uma única instrução ao MPDF para construir o PDF que nós queremos. Parece tudo muito complexo, eu peço desculpa por esta introdução de 4 minutos, mas é para vocês pensarem um bocadinho, ou ficarem com uma ideia também, como é que é a forma de pensar de muitos programadores, ok? Que é aproveitar bibliotecas para construir ferramentas paralelas que depois, de uma forma muito simples, conseguem construir documentos ou exportar documentos, etc. Bom, posto isto, o que é que nós vamos fazer? Vamos transformar aqui o nosso status, quer seja através aqui do histórico das encomendas, quer seja na lista de clientes, vamos transformar aqui este status num link. Este link vai nos levar exatamente para o mesmo local, independentemente do sítio onde nós formos. Vai nos levar para uma nova rota, onde nós vamos ter o detalhe da encomenda. Vamos ter a listagem dos produtos, etc. E vamos ter a possibilidade de alterar o estado e também de produzir os tais documentos para poder enviar, ok? Entretanto, eu quero resolver isto que aqui está, e vamos tentar resolver isto da melhor forma. Nós temos aqui a lista de encomendas, bom, eu penso que tenho aqui a lista de encomendas, é o fecheiro que está aqui aberto, e nós andámos aqui, eu andei aqui a brincar com D, Inline Flex, etc. Vamos aqui fazer uma coisa muito simples, vamos colocar aqui um AAA para percebermos que é exatamente aqui que nós estamos, portanto reparem. E o que nós vamos fazer aqui, vamos resolver isto com o Bootstrap tradicional, ok? Então o que eu vou fazer aqui é abrir aqui um espaço, A forma mais rápida normalmente de trabalharmos isto é desta forma. É vocês abrirem aqui um espaço, e depois reparem que nós temos aqui esta informação toda que nós queremos arrumar, ok? Nós queremos usar esta informação, nós queremos arrumá-la de uma outra forma. Então eu arrumo aqui um espaço, em vez de estar a alterar código aqui, eu vou arrumar o espaço da seguinte forma, div.row, dentro da qual vamos ter um div.call a multiplicar por 2, ok? Vamos fazer assim, e cá está, temos duas colunas. E portanto se eu tiver aqui o A e aqui o B, nós vamos passar a ter aqui, reparem, esqueçam o resto, vejam só o que está para cima, o A e o B. Eu quero colocar aqui todas as encomendas deste lado, e aqui o escolher estado deste lado. Mas vamos fazê-lo de uma forma inteligente. Deste lado eu vou colocar um text write, e aqui vou deixar, ou melhor, text end, eu não posso esquecer disto, e reparem o que é que vai acontecer então aqui. O A vai ficar do lado ali ao B. Então o que é que eu posso fazer agora? Vou buscar aqui o meu botão, vamos-lhe chamar assim, é de facto uma hiperligação, e vamos colocá-la aqui, ok? Reparem então como é que ela vai ficar. Neste caso, já vamos ter aqui o botão em cima. E agora, toda esta parte que aqui está, nós vamos colocar aqui. Bom, vamos ver como é que vamos fazer isso. Porque eu vou buscar aqui toda esta informação, aqui não esta, porque já está utilizada, vamos aqui removê-la, mas, eu vou buscar aqui este PHP todo, este div vai ser alterado, com certeza, eu já copiei tudo, vamos agora remover esta informação que aqui está dentro, ok? E vamos colocar isto assim a bruto aqui dentro, ok? Ainda não vai ficar arrumado. Vamos aqui colocar isto um bocadinho mais arranjadinho, e vamos aqui refrescar, ok? Reparem como está aqui escolher o estado, ainda com este espaçamento muito alto. Então o que nós vamos tentar fazer aqui é o seguinte. Vamos colocar aqui escolher estado, dentro de um span, barra span, o select vai ficar aqui, vamos deixá-lo estar assim por enquanto. O que vai acontecer é, reparem, esta desformatação toda, então nós vamos agora colocar aqui o seguinte, vamos tentar div, class é igual a dflex, vamos colocar aqui o span dentro, ok? E vamos ver se vamos conseguir resolver isto desta forma. Vamos colocar aqui um outro div, dflex, e aqui dentro nós vamos colocar o nosso select. O problema do nosso select é que está aqui com a classe form select, e eu acho que o grande problema é esse, é que ele vai formatá-lo no sentido de ele ficar apenas numa única linha. Vamos aqui verificar se é isso que vai acontecer, vamos aqui refrescar, e reparem, cá está, mantém-se tudo exatamente na mesma. Então vamos aqui tentar uma outra forma, que é colocar aqui um div, class é igual a dflex, vamos envolver tudo isto, estes divs que aqui estão, ok? Não vai resolver, quase, de certeza, mas nós estamos aqui a fazer também as nossas próprias experiências, vamos colocar aqui, ok? Já estou aqui a mexer em coisas a mais, portanto, nós vamos colocar aqui este div dentro, ok? E vamos colocar este div também cá dentro, só que neste caso, eu vou remover daqui este div, vamos aqui copiar isto, ou arrastar aqui para dentro, vamos fazer assim, vamos ver como é que fica, mais uma vez, não tenho fé que fique bem, cá está, outra vez aqui o escolher estado, continua a aparecer desta forma, se nós removermos daqui esta classe, o que vai acontecer então, é que nós vamos ter aqui o escolher estado, aqui alinhado desta forma que aqui está. Se nós quisermos resolver isto de facto, de uma forma mais interessante, não há nada melhor do que ir à própria documentação, vamos aqui aos docs, vamos procurar aqui form, ok? Vamos aqui ver form controls, e vamos procurar por form, pelos elementos inline, ok? Isto é, termos aqui um formulário, como este que aqui está, isto é, nós temos aqui então, um div, que é o de password, ok? Esta estrutura que aqui está, div, classe mb3 row, ok? Vamos tentar esta aproximação que aqui está, ok? Então eu vou puxar aqui, este código que aqui está, vamos puxá-lo para aqui, ok? Vamos formatar aqui isto, para tentar ficar, com o código um bocadinho mais bem arranjado, e o que vai acontecer aqui é o seguinte, este label, passa a ser aqui o escolher estado, vamos colocá-lo aqui, escolher estado, ok? Agora, vamos tentar incorporar aqui dentro, o nosso select, vamos colocá-lo aqui dentro, vamos remover tudo isto que aqui está, e vamos ver, que sarilho é que nós arranjámos aqui, ok? Então vamos aqui novamente regressar, reparem, continua a não ter o aspecto, que eu pretendo, ok? Mas isto para vocês perceberem basicamente o quê? Que muitas vezes nós andamos aqui às voltas, a tentar perceber como é que vamos resolver esta questão, e muitas vezes acontece isto, nós andamos aqui muitas voltas, muitas voltas, muitas voltas, até conseguir resolver o layout que nós queremos. O que aconteceu aqui basicamente foi que, a própria documentação do Bootstrap nos aconselhou, entre aspas, a criar uma row, e depois a definir espaçamentos para cada um destes elementos. Ora, eu aqui vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um 4, ou melhor, vou colocar aqui um 6, e aqui vou colocar também um 6, e à partida poderemos já ter o nosso problema resolvido. Reparem, não temos, como é óbvio, mas já vai ficar. Vamos fazer aqui o seguinte, vamos colocar aqui uma classe igual a form control, vamos verificar se isto vai resolver a questão do alargamento da nossa classe, ok? Cá está, ela tem já aqui o aspecto do nosso select, como deve ser, mas agora queremos encostá-lo deste lado, ou vamos aqui fazer isto desta forma, vamos colocar aqui 4, aqui vamos colocar 8, aqui vamos colocar um text, neste caso será aqui um text end, ok? Vamos aqui refrescar, reparem como já temos então aqui um bocadinho mais bem organizado, agora ao ver encomendas pode até vir aqui mais para trás, e portanto em vez do text end nós podemos ter isto aqui assim só com um call, reparem, ao ver todas as encomendas vêm para aqui, reparem que já temos aqui um outro problema para resolver, mas isto tem a ver com divs que nós aqui não estamos a fechar corretamente, e portanto reparem, tenho este div a fechar ali, tenho este div a fechar ali, tenho este a fechar ali também, enfim, há aqui já algumas confusões, vamos verificar o que é que acontece agora, se eu aqui remover alguns divs, ok? Cá está, temos já aqui então o nosso layout um bocadinho mais bem organizado, em termos visuais. Bom, vamos muito rapidamente transformar isto aqui, num link, então nós temos aqui, o nosso ciclo, e quando nós apresentamos aqui o status, o que nós vamos querer na prática é transformar isto numa hiperligação, que nos vai enviar para um outro lado. Bom, esta hiperligação, a href é igual a qualquer coisa, vamos colocar aqui um barra a, não um as, ok? Mas um barra a, portanto, neste caso, nós vamos já ter aqui, uma alteração aqui do aspecto visual, o que nós queremos agora colocar aqui é, detalhe, encomenda, detalhe, encomenda, e o código desta encomenda. Ora, como é que nós sabemos o código desta encomenda? Nós temos aqui, os dados todos da encomenda, nomeadamente o seu id, e é isso que nós queremos aqui, colocar. Então, eu vou colocar aqui, um A, igual a detalhe, encomenda, e, um E, de encomenda, é igual a qualquer coisa. Qual vai ser essa qualquer coisa? Bom, neste caso, nós vamos colocar aqui, uma encriptação do id da nossa encomenda. Bem, então vamos colocar aqui o store, AES, encriptar, ok, o store não existe, nós vamos ter que o adicionar lá no topo, ok, ou então, vamos colocar aqui, a localização do store, nós já tínhamos visto aqui, em vídeos anteriores, o que é que estávamos a fazer relativamente ao store, eu vou colocar aqui uma barra, e colocar aqui, store, porque existe aqui, ok, cá está então, use core classes store, vou aqui buscar isto, e vamos aqui na lista das encomendas, colocar lá em cima, ok, vamos abrir aqui um bloco de PHP, vamos colocar aqui o use store, agora já não vamos ter aqui este problema, o AES, em encriptar, vai receber o encomenda, id encomenda, ok, já não temos aqui qualquer problema, e portanto, se agora eu refrescar tudo isto, nós passamos a ter aqui uma hiper ligação, que contém, aquele link que vocês veem aqui em baixo, ok, reparem, com a encomenda completamente encriptada, esta questão da encriptação dos ids, é absolutamente fundamental, em termos de segurança, e portanto, não descurem esta componente, e agora, só nos faltará então, no decorrer do próximo vídeo, criar esta nossa rota, que neste caso, nós vamos podê-la já criar aqui, portanto, aqui nós temos as encomendas, vamos colocar aqui, esta rota que aqui está, que vai executar um admin, detalhe encomenda, este método não existe, nós vamos aqui criá-lo, portanto, temos aqui a parte dos clientes, tudo muito certo, temos aqui a parte das encomendas, portanto, vamos fazer aqui um public function, detalhe encomenda, e no próximo vídeo, iremos então fazer o quê? Vamos aqui buscar o id encomenda, vamos depois carregar os dados da encomenda selecionada, vamos apresentar os dados, por forma a poder ver os detalhes, e alterar o seu status, é isto que nós vamos fazer no próximo vídeo, ou uma parte disto, não esquecendo que a ideia será, incorporar, neste quadro, o mecanismo de produção de documentos, neste caso, PDFs, que poderá ser uma nota de pagamento, enfim, aquilo que vocês bem entenderem, uma nota de cancelamento, vai depender muito dos status que nós queremos aqui definir. Fica então aqui, largado mais uma vez, o desafio, para que vocês possam, dentro dos conhecimentos adquiridos, até ao momento, na visualização desta playlist, dar alguma sequência ao desenvolvimento deste código, porque nós não iremos implementar, para já aqui, muitas novidades, relativamente àquilo que já fizemos, em outras circunstâncias. plano,